Mas então, nós vamos dar início à nossa reunião da Comissão de Finanças e Tributação. Eu acredito que o colega, deputado, presidente, Marcos Vieira, deva estar chegando, mas eu quero já agradecer a presença de todos os colegas, deputados e deputadas e também comunicar-lhes que a ata da 13ª reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação, referente à terceira sessão legislativa da 19ª legislatura, já foi enviada aos gabinetes, eu coloco em apreciação, em aprovação, considero então a ata aprovada. Vamos à pauta, também temos um documento aqui que chegou, perdão. Também recebemos do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, ofício endereçado ao presidente e deputado Mauro de Nadal, que encaminha o parecer da controladoria e relatório de atividades do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, referentes ao primeiro trimestre de 2021 para conhecimento aqui dos nobres colegas deputados. Todos estarão recebendo, então, em seus gabinetes. Eu passo já, enquanto o deputado Marcos Vieira não chega, eu passo a palavra já ao deputado Jerry Comper para a sua relatoria dos projetos. Deputado. Senhora Presidente, senhores deputados, eu tenho um projeto para relatar e uma devolução de vistas, então eu vou relatar o projeto de lei número 0118.3 barra 2021, de autoria do eminente deputado Valdir Cobalchini. Estabelece a diretriz de incentivo ao turismo no Estado de Santa Catarina, através da instalação de placas de sinalização vertical nas rodovias de acesso aos municípios, dispondo sob suas potencialidades econômicas ou suas respectivas raízes culturais. O autor da matéria argumenta que o número de pessoas que trafegam em nossas rodovias é muito extenso. A melhor forma de valorizar nossa cultura é identificá-la por meio da valorização e consequente colocação de placas que identifiquem de forma facial. A proposição em tela trata da matéria relacionada à atividade turística e conforme o artigo 192A da Carta Estadual comete competência ao Estado para promover o turismo. Considera-se que a instalação de placas nos acessos aos municípios catarinenses das rodovias estaduais, identificando as atividades do setor produtivo, dos traços arquitetônicos, da gastronomia local e etc. configura a ação pública a serem custeadas por meio das dotações já consignadas no orçamento da Santur. Portanto, a medida inovada não importará em aumento de despesas ao erário. Considerando que não há implicação de ordem financeira, manifesto o voto pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação processual do Projeto de Lei nº 0118.3-2021, na forma da emenda substitutiva global, por constatar sua conformação à vigente legislação orçamentária catarinense. Então, Projeto de Lei nº 118.3-2021, de autoria do deputado Cobalchini e relatoria do deputado Jerry Comper, que acolhe a emenda substitutiva global que foi aprovada na CCJ, por constatar sua conformação à legislação orçamentária. Eu coloco em discussão... Presidente? Sim, deputado Bruno? Eu só quero justificar o meu voto. O projeto trata de colocação de placa. Colocação de placa custa. Se tem custo, tem que ter análise de impacto. O projeto não tem análise de impacto, então eu não vou pedir vistas nem nada, mas eu só quero justificar o meu voto contrário. Por isso, votarei contrário. Ninguém mais a discutir. Eu coloco em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, se manifesta. Deputado Bruno, voto contrário. Deputado Sargento Lima também. Dois votos contrários. Aprovado por maioria. Eu tenho uma devolução de vista do PL 0019.1 barra 2020, de autoria do deputado Fernando Crelli, que dispõe sobre as sanções a serem aplicadas a empresas do setor de segurança privada, que originem chamada telefônica para serviço de segurança pública, quando a ocorrência relatada não for confirmada pelo agente público acionado, ou que não disponibilizem preposto no local para atendimento técnico e operacional. Trata-se o projeto de lei que dispõe sobre as sanções a serem aplicadas a empresas do setor de segurança privado, que origem chamada telefônica para serviço de segurança pública, quando a ocorrência relatada não for confirmada pelo agente público acionado, ou que não disponibilizem proposto no local para atendimento técnico e operacional. Cabe analisar a esta comissão assuntos relativos a aspectos financeiros e orçamentários. Aspectos financeiros e orçamentários, o aumento ou diminuição da receita ou de despesa pública, mas faz referência ao mérito do projeto, que deverá ser analisado na Comissão de Segurança Pública. O projeto de lei e análise não cria gastos ou despesas públicas para o Estado, mas sim diminui despesas por visa coibir que empresas de segurança privada aconem as forças de segurança pública para verificar ocorrência sem conferir a devida emergência, gerando assim custos para o Estado. Por isso, voto pela aprovação do projeto de lei número 0019.1 barra 2020, com a emenda modificativa de Folhas 24, devendo seguir seus trâmites regimentais. Esse projeto de lei, projeto de lei 19.1 de 2020, é de autoria do deputado Fernando e a relatoria do deputado Sargento Lima, que emitiu o parecer contrário ao projeto de lei e o deputado Jerry Comper solicitou vista e tem voto vista favorável. Mas, pela precedência, primeiro nós temos que votar o parecer do relator da matéria. Ok? Essa é a ordem correta. Então, eu coloco primeiro em discussão ainda se os deputados querem se manifestar. Deputado Sargento Lima, relator da matéria. Presidente, a segurança privada no Estado de Santa Catarina e em todo o território nacional é norteada pela portaria número 3233 da Lei 7.102. Para quem conhece um pouco dela, sabe muito bem que a segurança privada não pode, com exceção do transporte de valores e escolta armada, quando se trata de segurança patrimonial, trabalhar armada fora do intramuros. Ou seja, ele não pode, o agente de segurança privada que vai verificar uma possível situação de crime, ele não pode ir armado, isso é uma. Então, ele não pode deslocar numa situação, vou dar um exemplo, toca-se o alarme de um banco. O agente de segurança privada, ele teria que ir lá verificar, desarmado por força de lei, com condições numéricas inferiores às forças regulares de segurança pública, no caso, polícia militar, polícia civil, e verificar essa situação. Primeiro, obviamente, não é o tema da nossa comissão, mas isso aí você vai estar mandando a pessoa para a morte ali, como se manda uma ovelha para um abatedouro. Pronto, essa é uma delas mesmo. O que isso resultaria para as empresas privadas seria o seguinte, eu vou parar de enviar uma pessoa, vou pegar um sujeito de moto e mandar lá verificar o local da coerência. Caso ele não seja suspeito, aplicar isso em uma notificação para aquela empresa ali, para que ela pagasse uma multa. Obviamente, até aí também não criou nenhum gasto para o Estado aí. Mas isso evidentemente ia criar o aumento da violência, porque o princípio que norteia a segurança pública não é a repressão, é a ostensividade, é você trabalhar se antecipando a situação do crime. A segurança privada no Estado, ela serve como um braço, como um olho da segurança pública. O vigilante está fazendo a ronda dele, ele vê uma atitude suspeita e liga para quem? Para a polícia. A atitude é suspeita. Você pode chegar lá, pode ser uma criança ou adolescentes que por uma traquinagem pularam o muro da empresa, enfim, tudo isso, a polícia vai lá e verifica o que estava acontecendo. Mas se caso for um assalto, uma instituição, por exemplo, bancária, obviamente que isso sim ia criar custos para o Estado, porque o agente criminoso lá, o bandido, ele ia ter absoluta certeza que as empresas de segurança não enviariam mais sinais para a polícia militar, para a polícia civil de que estaria acontecendo um crime. Nós estamos quebrando uma cadeia daquilo que é o lógico, que é a prevenção, que é você contar com a segurança privada. E quando vem aqui prefeitos, já vê a situação de falar, prefeito, o deputado gostaria de uma emenda para comprar câmera para a minha cidade. Show de bola. Para instalar onde? Na polícia. A polícia vê uma atitude suspeita, ela vai ligar para quem? Para ela mesmo? Ela viu uma atitude suspeita. A viatura foi até lá e não se constatou que estava acontecendo um crime ali naquele lugar. O custo é o mesmo. E o que vai acontecer no final das contas? As empresas de segurança vão cada vez mais tentar ou mudar de área, ou mudar para segurança eletrônica, você abrir mão de um mercado que está crescendo no Estado de Santa Catarina, crescendo exponencialmente, que é a vigilância eletrônica. E isso não é só em Santa Catarina, no Brasil inteiro, no mundo, a segurança inteligente está crescendo. Eu não sei o porquê desse ódio com aquilo que é privado. Já pensou quantas, quantas, eu estou assistindo aqui através de uma coisa dessa, demissões acontecendo, pessoas que contratam o serviço de vigilância privada para monitoramento eletrônico, cancelando o serviço porque a empresa não vai se sentir milindrada numa situação de possível suspeita em ligar para a polícia militar. E se aquela suspeita realmente se confirmar e a empresa falou assim, não, eu vou esperar que aconteça um crime para poder realmente eu ter 100% de certeza ali, já foi uma família, já foi o patrimônio do sujeito que foi lesado. A polícia está lá para realmente fazer o serviço dela, que é ir veriguar. Eu pedi ao colega deputado para ir concluindo. Não, é realmente para veriguar a situação suspeita. É para isso que a polícia serve, para mais nada. Para veriguar atitudes suspeitas. Faz um curso de polícia, é 100% abordagem e verificação de atitudes suspeitas. Se a gente começa a notificar quem vê uma atitude suspeita, perdeu-se o sentido da coisa. Ótimo, então. Deputado Sargento Lima, mais algum deputado gostaria de se manifestar? Deputado Bruno? Deputada. Depois, em seguida, deputado Silvio. Eu tenho a mesma preocupação do deputado Sargento Lima, porque nós criamos um incentivo ao não relato de ocorrência. Porque, veja só, imagina se há um ato suspeito em algum local, e aí chega lá a patrulha, a ronda, chega no local e o suspeito se evadiu, não está mais, e aí a empresa vai ser multada. Eu tenho um certo receio com isso. E talvez esse não fora o tema para ser tratado através de leis. Poderia ser muito bem tratado através da própria polícia militar, junto com as empresas de segurança, através de algum regramento infralegal, portaria, enfim, decreto estadual, qualquer outro meio. Mas agora, fazer uma lei assim, que é muito mais rígida, nós podemos estar engessando um incentivo que pode ser muito ruim lá na frente. Então, eu tenho sérias ressalvas quanto a esse projeto e tendo a concordar com o deputado Lima nas suas observações. Ok, deputado Silvio. Deputada Luciana Carminati, nossa condução na presidência. Primeiro, faço uma indagação. Pelo que eu entendi, o deputado Sargento Lima é o relator e deu voto contrário. Confere. O deputado Jerry Comper pediu vistas e deu voto favorável. Ok? Diante disso, eu entendo que essa matéria, no que diz respeito a essa comissão e respeitando aqui, obviamente, a manifestação do deputado Sargento Lima, que inclusive tem conhecimento da área, bem como o deputado Bruno. Mas eu entendo que esse debate pertence à comissão de segurança. Então, eu vou me atirar aqui ao debate, sim, nesta comissão, se vai gerar despesa para o governo, se não vai gerar, se vai comprometer o orçamento, se não vai, se vai dentro das normas e das leis que regem o orçamento e a questão financeira. Então, eu já me manifesto nessa direção, sabendo que tem dois votos, um favorável e outro contrário. E deixo para a comissão de segurança tratar do assunto que é pertinente à sua pasta. Ok, deputado Silvio, obrigada. Deputada Marlene. Eu quero aqui corroborar as palavras do deputado Silvio. Eu acho que, no mérito, eu concordo com o deputado Sargento Lima, mas eu acho que no que nos compete aqui na comissão de finanças, não consigo ver que vai causar problemas ou orçamentários ou financeiros ao Estado de Santa Catarina. Então, eu acho que o mérito da discussão realmente deve ser na comissão de segurança. Por isso, o meu voto é só em função disso que o meu voto é contrário ao relatório do deputado Sargento Lima. Desta forma, então, colegas deputados, a gente coloca agora em deliberação da matemática já está devidamente esclarecida, nós temos o relator com parecer contrário e, caso for derrubado, segue o parecer do voto vista. Então, nesse momento, eu coloco em deliberação o parecer do deputado Sargento Lima, que fez parecer contrário à matéria, contrário à tramitação desta matéria. Quem concorda com o parecer do deputado Sargento Lima permaneça como está e quem discorda se manifeste. Então, desta forma, continua o projeto de lei em tramitação, foi derrubado o parecer do relator. Eu coloco, então, em apreciação o voto vista, deputado Marcos, é isso, não é? Em discussão, da mesma forma, o voto vista do deputado Jerry Comper. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em deliberação o voto vista favorável do deputado Jerry Comper. Ok? Contrário, deputado Sargento Lima, segue a matéria. Eu vou votar contrário também, por favor, presidente, deputada Ana. Só justificando o meu voto. Sim, deputada Ana, voto contrário, deputado Lima, contrário e justificativa de voto. Com mais de 75 empresas se manifestando através do sindicato delas ali, mais um prejuízo, que muitas delas falaram que isso vai acarretar em prejuízo para a gente, porque vai, mas tudo bem, a vida que segue. Eu acho que aqui o voto foi exatamente com relação às atribuições desta comissão, não de mérito. Mérito, a Comissão de Segurança Pública o fará a discussão. Eu passo a palavra agora, então, devolvo a condução dos trabalhos ao presidente, estava muito aguardado pelo deputado Bruno Souza, eu devolvo a condução dos trabalhos ao deputado Marcos Vieira. Questão de ordem, que se mantenha... A deputada, deputado Júlio Garcia, eu já havia solicitado a deputada Luciana Caminacci que continuasse na condução dos trabalhos, o que será feito, o que será feito. Ela o faz com muita competência e com muita dedicação. Mas, deputada, eu só pediria permissão, que entendo ser importante a medida provisória a 240, que está pautada para hoje. Eu tenho uma outra tarefa a cumprir, por isso que pedi para a V. Exª e o deputado Fernando cuidarem da audiência pública sobre a cobrança de semestre no combustível. E, ao que me parece, o deputado Júlio já fez a... E eu tenho a palavra para fazer o relatório e voto da... Sim, eu continuo, então, presidindo a comissão e V. Exª faz a relatoria. Muito obrigado pela deferência. Quero cumprimentá-la, cumprimentar a deputada Marlene, deputada Ana Campagnolo e os demais deputados que fazem parte desta comissão. Senhores, eu tenho em mãos para relatar a medida provisória 00240-2021, de origem do Poder Executivo, que institui o auxílio emergencial denominado Auxílio Catarina para enfrentamento das consequências econômicas e vulnerabilidades sociais advindas da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019. A medida provisória, ela foi editada ainda pela governadora interina, a senhora Daniela Cristina Reiner, e foi publicada no Diário Oficial no dia 6 de maio de 2021. E a medida provisória, ela teria uma estimativa aproximadamente de atendimento a 43 mil famílias, num aporte financeiro de cerca de 37 milhões de reais. Mas quando, do retorno de Sua Excelente Senhor Governador Carlos Boisés da Silva, ele enviou para esta Casa uma emenda subestiva global, aumentando o valor do auxílio emergência e bem como também ampliou o seu tempo. E passou na Comissão de Constituição e Justiça a sua admissibilidade, né? E veio para a Comissão de Médicos, que é a Comissão de Finanças e Deputação. Então eu vou fazer questão de ler o meu voto para vossas excelências. A matéria, como disse, foi publicada no Diário Social no dia 6 de maio e foi lida no expediente da ascensão desta Casa no dia 11 de maio de 2021. Observe que no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça a matéria foi aprovada por unanimidade. Mas, veja bem, eles examinaram o mérito, mas era para ter examinado somente a admissibilidade, não o mérito. O mérito é depois, em caso da emenda. Por fim, cumpre destacar, foram apresentadas quatro emendas de autoria de eminente deputada Luciana Caminati, objetivando, em suma, ampliar o benefício à mulher provedora de família monoparenta, bem como modificar o prazo de concessão até enquanto durar o estado de calamidade. Esse é o, em síntese, o relatório da MP240. Do voto. Como é sedício e indiscutível a gravidade da pandemia da Covid enfrentada no país e no mundo inteiro. Nesta atuada, não só os setores de saúde vêm enfrentando dificuldade, outros setores também sofrem, sobre maneira, pela suspensão total ou parcial das atividades empresariais, bem como o encerramento em decorrência da impossibilidade financeira para sua continuidade. Nesse sentido, as medidas restritivas e impostas às atividades consideradas essenciais trazem, incontestavelmente, várias consequências. Dentre elas, cumpre destacar o desemprego, a diminuição da renda em razão do encerramento de tantos estabelecimentos comerciais, o aumento da criminalidade, o agravamento de saúde das pessoas. Não se deve ouvidar que, diante da impossibilidade de prover o sustento da família ou a si próprio, o cidadão brasileiro, mas, sobretudo, o catarinense, pode-se socorrer que o Estado, pode-se socorrer que o Estado, o qual, de acordo com o artigo 170 da Constituição Federal de 1988, deve garantir e preservar os direitos essenciais do cidadão, bem como da ordem econômica, a qual está fundamentada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, assegurando, assim, a existência digna. Dentre as premissas que estabelecem a escolha dos beneficiários, tem-se a perda de empregos formais registrados, bem como a família necessitada às cadastradas. Como se percebe, o auxílio em voga é complementar àquele oferecido pelo Governo Federal, não se falando, então, em pagamento em duplicidade, mas complementar àqueles cidadãos desamparados por outras medidas governamentais. Quanto à verificação de capacidade financeira e orçamentária, que o Estado, de o Estado continuar a execução das medidas em tela, anoto que a despesa possui caráter temporário e destina-se exclusivamente ao atendimento de saúde frente à calamidade pública vivenciada. Além disso, conforme a exposição de motivos do secretário do Estado de Desenvolvimento Social, abre aspas, cabe salientar que os valores que serão disponibilizados a ativos de auxílio emergencial no Estado de Santa Catarina estão dentro do limite orçamentário do Estado, que se encontra em situação financeira delicada em razão das consequências econômicas da pandemia que assola o país, não havendo, infelizmente, margem para qualquer majoração do valor segundo as tratativas realizadas entre os técnicos desta pasta e da Secretaria de Estado da Fazenda e Diretorito do Tesouro Estadual, juntada nos autos às informações acerca da viabilidade econômica e financeira da proposta. Fecha aspas. A despeito disso, o Supremo Tribunal Federal já se posicionou pela não obrigatoriedade e compensação orçamentária em relação à criação e expansão de programas públicos destinados ao enfrentamento do contexto calamidade gerado pela disseminação da Covid-19. É a DIN 6357 do Distrito Federal. A respeito das emendas apresentadas pela eminente deputada Luciane Carminati, entendo que sua excelência, deputado Luciane, já está sendo contemplada, pois a mulher provedora de família monoparental já está contemplada na lei federal. Da mesma forma, o artigo 2º, inciso 1º, alínea G, exclui aqueles que foram beneficiados pela lei nº 13.982, de 2020. Por fim, a alteração do prazo de concessão do benefício em voga merece análise por par do Poder Executivo, pois tem impacto financeiro, para verificar a sua viabilidade financeira, tornando-lhe inviável benefício assistencial sem prazo definido. Razão pela qual leva ao conhecimento de vossas excelências, que as rejeito todas as emendas. Conclusão. Ante o exposto, atendendo ao que dispõe o artigo 316 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, voto pela aprovação da medida provisória de nº 240, de 2021, na forma da emenda substitutiva global apresentada pelo Poder Executivo, na sua integridade, sem qualquer alteração, rejeitando as emendas modificativas de origem parlamentar. É o meu voto, senhores deputados, senhoras deputadas, e está anexo o projeto de conversão em lei, em lei da medida provisória de nº 240. É o voto, é o meu voto. Parecer do deputado Marcos Vieira sobre a medida provisória de nº 240, de 2021, de autoria do Governo do Estado, que institui o auxílio emergencial, denominado auxílio Catarina. Eu coloco em discussão o parecer do colega deputado Marcos Vieira. É, presidente? Sim. Eu gostaria só de fazer uma ponderação, eu voto favorável ao projeto, mas eu só aqui quero alertar para a eventual necessidade de nós alterarmos também a PPA, já que a sub-ação selecionada para esse programa foi a 11657, que é o Serviço de Proteção Social Básica, que consta como meta financeira de 2020 a 2023, apenas 86 milhões. E na lua de 2021 tem 43 milhões. Talvez, só quero alertar, deixar o alerta, que talvez seja necessário uma futura adequação da nossa PPA. Deputada Luciana de Cabinato, me permite, Vossa Excelência? Sim. O deputado Bruno tem razão, até porque o substituto global aumenta para cerca de 60 bilhões de reais com 60 mil famílias a serem beneficiadas. E faz necessário, senhores deputados e senhores deputados, nós aprovávamos no dia de hoje, nesta comissão, deputado Silvio, porque o benefício que foi concedido pela medida produzória, abaixada pela governadora e intendente Daniela, tinha um valor bem menor. E o governador Carlos Bojari, do seu retorno, fez o substituto global com um valor bem maior. E eles estão esperando a aprovação no plenário para poder pagar já o valor real concedido, ou seja, da emenda do substituto global do governo, porque senão eles vão ter que pagar o valor menor e depois, se for aprovado, fazer o pagamento da diferença. Então, o deputado Mauro de Nadal, que é o nosso presidente, solicitou ao deputado Milton Alves que deixasse convocada a Comissão de Constituição de Justiça para que, em se aprovando aqui, possa-se fazer a aprovação ainda às 13 horas e depois levar a plenário para a aprovação dos senhores deputados. Até porque, como nós estamos acatando de uma emenda substitutiva global, é necessário e é regimental a devolução para a Comissão de Constituição de Justiça. Colega deputado Marcos Vieira, eu apresentei várias emendas e não foram acolhidas, e V. Exª justificou, mas eu quero lembrar que parte dessas emendas, no meu entendimento, o governo poderia sim acolher. E, ao contrário do que se fala, que estamos com problema de arrecadação, não é a fala do governo. Ao contrário. Porque a gente escuta todas as notícias em relação à arrecadação do Estado, é de que nós tivemos a arrecadação recorde. Inclusive, no mês de janeiro, se comparado a todos os outros anos, uma arrecadação de R$ 3 bilhões nunca antes foi tamanho montante. E, ao mesmo tempo, nós temos em Santa Catarina 130 mil famílias, domicílios, melhor dizendo, que não têm nenhuma renda. 130 mil domicílios sem renda. Nós não vamos nem sequer atingir os 130 mil domicílios. Então, eu entendo a pressa do governador, mas eu também quero dizer que eu estive na Secretaria de Desenvolvimento Social e o secretário já estava tratando com a FECAM dos cartões que serão enviados aos CRAS para que seja autorizado o pagamento via CRAS. Em medida provisória, ela já tem força de lei, ou seja, já pode ser paga mesmo que a gente não aprovar aqui em plenário nesse momento. Desta forma, eu entendo que há uma margem de negociação possível que nós ainda podemos fazer e, por isso, eu estou pedindo vista do seu parecer e peço, inclusive, a sua ajuda como relator junto à Fazenda para que a gente avance nesses critérios de concessão do benefício. Deputada Luciana Carminati, quero fazer uma apela à Vossa Excelência. Vamos daqui por parte. Vossa Excelência afirmou no excesso, falou no excesso de arregadação. Consta no meu relatório como informação do secretário de Estado de Desenvolvimento Social. Por isso que eu fiz questão de, na leitura, abrir aspas, porque era informação do secretário no processo, onde ele disse que a situação financeira é delicada. O que concordo plenamente com a Vossa Excelência, até porque a Assembleia Legislativa, os 40 deputados, ajudaram muito o governo a aumentar o seu caixa. Segundo ponto, aí eu vou me permitir discordar de Vossa Excelência quanto ao pagamento do benefício. Se tiver que ser feito o pagamento do benefício agora, sem a aprovação indefinida da medida provisória, o pagamento deverá ser feito do que consta da medida provisória e não do substituto global. Porque o substituto global é uma emenda, não tem força de lei. O que tem força de lei hoje é a medida provisória publicada pela governadora Daniela. E aí o valor é bem menor. Por isso, eu rogo a Vossa Excelência que a gente pode abrir conversação com a Secretaria da Fazenda, e é pertinente essa comissão, no sentido de verificar a possibilidade de, em outro projeto de lei, verificar suas emendas, inclusive com a prorrogação do prazo e outras situações. Por isso, tem importância, deputado Luciano Caminato, de nós aprovarmos o substituto global do governo na forma como for apresentada pelo governo, não houve mexida nem meia vírgula, para que a Comissão de Constituição possa reexaminar e o deputado Mauro levar a plenária ainda no dia de hoje, às 16 horas. Então, rogo a Vossa Excelência para que... Abre mão, por favor, do seu pedido de vista. É um pedido que lhe faço. Bem, eu quero que fique bem dito aqui, entre os colegas deputados, que essa medida provisória, eu entendo a importância do auxílio emergencial criado pelo governo estadual, que, diga-se de passagem aqui, três parcelas de 300 reais, ele tem um valor ainda maior que o auxílio federal, as famílias estão aguardando, mas eu quero que fique bem dito, porque nós teremos muitas famílias, muitas mulheres, muitos beneficiários do Bolsa Família que hoje sobrevivem com apenas 200 reais que serão excluídos em função dos critérios aqui. E me parece que é praticamente impossível pensar em sã consciência uma família ser excluída do auxílio emergencial estadual porque recebe um benefício federal de 200 reais ou o auxílio federal de 300 reais. Então, acho que a gente está cometendo aqui, sim, um ato que é bastante cruel, quando eu fico imaginando que famílias que poderiam ter sido contempladas com esse auxílio emergencial, assim não o são por uma questão também burocrática, de tempo das comissões. Então, deputado, eu não vou impedir a votação, mas eu quero que fique bem dito aqui, que eu não estou satisfeita com a abrangência desse auxílio emergencial. Muitas e muitas famílias estão excluídas pelos critérios que foram utilizados e são famílias em condição de pobreza ou de extrema pobreza. Sr. Presidente. Deputada Luciana Caminati, a V. Exª está presidindo. Sim. Eu vou conceder a palavra à deputada Marlene. Ah, por favor. Ok. Eu só queria, ouvindo aqui, ambos têm razão aqui, eu acho que é importante que a gente aprove isso o mais rápido possível, porque as pessoas estão esperando. E se é para aumentar o valor, eu acho que, e o valor é contemplado só pela emenda substitutiva global, que não está em vigor, porque não faz parte da MP, acho que é muito importante que a gente faça isso hoje. E quem sabe, presidente, deputada Luciana, não se possa, a gente não possa conversar com o governo do Estado para que ele apresente outra medida provisória contemplando esses que não são contemplados por esses critérios, adotando os critérios aí sim de quem já é contemplado pelo Bolsa Família ou os outros, uma complementar. E aí, quem sabe, a gente resolve as duas coisas. E aí também o deputado Marcos Feira poderia, e todos nós, enquanto membros da comissão, conversarmos com o governador no sentido de que ele apresente uma outra contemplando também essas pessoas. Ainda em discussão, não havendo quem queira discutir, eu então me manifesto pela continuidade, mas gostaria que V. Exª constasse no relatório esse encaminhamento, essa proposição que a deputada Marlene fez, que a Comissão de Finanças e Tributação solicita, então, uma audiência ao governador para tratar de um auxílio emergencial complementar às famílias que não foram beneficiadas com esses critérios. Tudo bem, deputado Marcos? Não tenho dúvida nenhuma. A sugestão da deputada Marlene é pertinente, a V. Exª também tem razão, mas a urgência urgentíssima do assunto requer, por parte destes deputados, a serenidade para dar prosseguimento do feito. Mas vamos solicitar ao governador, e se assim a senhora me permite, uma reunião para podermos dar prosseguimento no prédio que V. Exª apresentou. Ótimo, então eu coloco em votação quem concorda com a medida provisória 240, permaneça como está, quem discorda se manifeste. Aprovado, então, por unanimidade. é isso, deputado Marcos Vieira, deputado Bruno Souza. Senhora Presidente, eu tenho em minhas mãos, primeiro, uma devolução de vistas sem manifestação, que é referente ao projeto 88.321 do deputado Márcio Machado, que eu devolvo sem manifestação a esta vista. Então, apenas para liberá-lo para ser votado sem o meu parecer. Também tenho um projeto em minhas mãos, eu tenho que eu também tenho um pedido de vistas de um projeto da senhora, que é o 113.9, que eu devolvo também sem manifestação. E por último, tenho em minhas mãos aí sim, para relatar, o projeto 15.14.2021, e 2020, o deputado Nilson Berlander, que institui a política estadual de incentivo ao desenvolvimento da cadeia produtiva de bambu. Eu faço, para ser breve, eu faço uma diligência à Secretaria do Estado da Fazenda, que infelizmente não respondeu à primeira diligência, mas eu gostaria de insistir e encaminhar para que a Secretaria possa, enfim, se manifestar. Então, duas matérias aqui com devolução do deputado Bruno Souza, sem parecer, sem manifestação, o PL 00883-2021, que dispensa temporariamente os prestadores de serviços de saúde que mantenham contratos com o SUS no âmbito do Estado de Santa Catarina, da apresentação de quaisquer certidões negativas de débitos ou certidões positivas com efeitos de negativas de débitos relativos a créditos tributários federais e a dívida ativa da União. A relatoria é do deputado Silvio Drevick, que fez parecer favorável, e o deputado Bruno, que não se manifesta em relação ao voto vista. Eu coloco em discussão a matéria. Deputado Silvio. Obrigado, presidente, senhora deputada, senhores deputados. Apenas para relembrar que esse projeto de autoria do deputado Márcio Machado, quando fiz o relatório e até demorei um pouco para relatar por conta da complexidade uma vez que o deputado Márcio adentrou na questão, ou seja, na legislação federal. E eu fiz pela aprovação, mas fazendo aqui um esclarecimento que esta emenda retirou aquilo que é de legislação federal, ou seja, o projeto ia ser vetado por conta de que nós estamos entrando na legislação federal que não caberia. Então, só para esclarecer que o meu voto é pela aprovação com a emenda retirando o que diz respeito a CNDs federais. Ainda em discussão, não havendo quem queira discutir, eu coloco em deliberação o parecer do relator deputado Silvio Drevich pela aprovação com a emenda que exclui os tributos, os acertidões, melhor dizendo, federais. Ok, coloco em aprovação, quem concorda permaneça como está, quem discorda se manifeste, aprovado, referido o projeto de lei. ainda o PL 113.9 de 2021 de nossa autoria que veda a retenção de descontos no pagamento de recursos emergenciais ao setor cultural e a exigência de certidão negativa de débito com entes federados, com entes federativos nos editais do setor cultural no que menciona. Na verdade, esse projeto de lei que foi apresentado, ele já existe em alguns estados e por que nós apresentamos essa matéria? Porque o setor cultural é o setor mais prejudicado entre todas as cadeias produtivas, as cadeias econômicas, já que aí nós também temos o setor da economia criativa. E nesse sentido, o setor cultural para acessar recursos de editais e projetos acaba tendo que apresentar certidões negativas quando não tem nem sequer o recurso para subsistência. Por isso, nós apresentamos essa matéria e o parecer do deputado, da deputada Marlene Fengler é pela aprovação da referida matéria. Eu coloco em discussão, não havendo quem queira discutir em deliberação, quem concorda permaneça como está, quem discorda se manifeste aprovado também. Terceiro projeto de lei está aqui, processo, é o 151.4 de 2020 de autoria do deputado Nilson Berlanda, que institui a política estadual de incentivo ao desenvolvimento da cadeia produtiva do bambu em Santa Catarina. Esse PL foi diligenciado para a fazenda que não respondeu e agora então o deputado Bruno Souza faz novamente um pedido de diligência à Secretaria de Estado da Fazenda. Eu coloco em discussão, não havendo quem queira discutir em deliberação, quem concorda com o diligenciamento, permaneça como está, quem discorda se manifeste e é aprovado então o diligenciamento. Deputado Bruno, tem ainda matérias a relatar? Mais uma. Eu tenho em minhas mãos o projeto 14.7 2021 que tem o condão de impor penalidades a quem descumprir a ordem de vacinação estabelecida pelo poder público. Intenção muito boa, belíssima, mas eu destaco aqui o meu voto. Primeiramente, como dispõe o regimento interno da Assembleia, o campo temático da comissão está adstrito aos aspectos financeiros e orçamentários das proposições sobre o mérito. Outro giro, cabe à comissão de construção e justiça a análise dos aspectos temáticos da constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa, conforme dispõe o artigo 144, o inciso I e o artigo 72 e incisos do Rialesc. Assim, observando os presentes autos especial das manifestações de entidades diligenciadas, noto menção a vício de constitucionalidade na proposta conforme citados abaixo. trago aqui a manifestação da Secretaria do Estado da Saúde, a Secretaria do Estado de Administração, a Constituição Jurídica da Secretaria do Estado de Administração, todos se manifestaram pela inconstitucionalidade do projeto, mas antes que digam que eu estou fazendo voto pela constitucionalidade, não é isso. Noto também que não foi oportunizada à Comissão de Constituição e Justiça a análise dos argumentos acima mencionados, já que as diligências solicitadas naquela comissão retornaram somente a posteriori na Comissão de Finanças e Tributação. O que aconteceu aqui, deputados? A Comissão de Constituição e Justiça pediu e solicitou diversas diligências, fizeram diversas diligências. Entretanto, o retorno das diligências que foi feito no prazo, eles voltaram apenas quando o projeto já se encontrava aqui na Comissão de Finanças e Tributação. Sendo que aquela comissão pode dar o voto relacionado à constitucionalidade e que as diligências, uma vez que são pedidas, eu presumo que elas são porque os deputados querem saber as respostas das manifestações, então eu gostaria de encaminhar esse projeto para que a Comissão de Constituição e Justiça possa deliberar sobre as manifestações que eles mesmos pediram. Não estou aqui fazendo um voto de constitucionalidade, nada disso. Estou apenas querendo devolver aquela comissão para que seja oportunizada aquela Constituição fazer a análise das diligências que eles mesmos pediram. Apenas isso. Então eu faço aqui um requerimento para que tudo de acordo com o regimento interno que seja encaminhado requerimento ao primeiro secretário da mesa com o interior teor, desde parecer para que a Comissão de Justiça tenha ciência e se manifeste acerca deste superveniente pondo em ação em face da possível inconformidade da matéria. Então eu encaminho para lá para que eles possam fazer análise das diligências que novamente eles mesmos pediram. PL 14.7 de 2021 de autoria do deputado Ivan Nats que dispõe sobre as sanções para quem descumprir a ordem de prioridade na vacinação contra a COVID. Esse PL foi apensado ao PL 91.9 de 2021 regime de prioridade e o deputado Bruno Souza é o relator da matéria. Eu abro aqui para a discussão do parecer que é a devolução à Comissão de Constituição e Justiça para que analise as diligências que foram posteriormente respondidas. Em discussão não havendo quem queira discutir eu coloco em deliberação quem concorda com o parecer do relator deputado Bruno permaneça como está quem discorda se manifeste aprovado o parecer. É isso deputado Bruno? É isso deputado muito obrigado fiquei muito feliz de ter conseguido a aprovação de um parecer que não fosse diligência então agradeço aos colegas pela confiança. Ok obrigada deputado Sargento Lima Vossa Excelência tem matérias a relatar? O 0166.0 de 2020 eu vou pedir a retirada dele de pauta presidente. Ok então retirado de pauta somente esta matéria deputado Silvio Drevick Sim deputado trago para relatar o voto a medida provisória 239-2021 que é do poder executivo cuida-se da medida provisória 239-2021 publicado em 5 de maio que prorroga até 30 de junho os efeitos da lei 17939-2000 que suspendia desculpa 2020 que suspendia até o dia 31 de dezembro de 2020 a obrigatoriedade de manutenção das metas quantitativas e qualitativas contratualizadas pelos prestadores de serviço de saúde de média e alta complexidade no âmbito das gestões estadual e municipais bem como da política hospitalar catarinense na exposição de motivos a então secretária de estado da saúde aduz que é ou melhor a secretaria que é indispensável prorogar os efeitos da referida lei como forma de assegurar repasse integral dos recursos programados aos hospitais filantrópicos e municipais e as clínicas de hemodiálise uma vez que os procedimentos efeitos eletivos os procedimentos eletivos digo de alta e média complexidades foram suspensos em face da demanda de recursos humanos e materiais para prestar assistência hospitalar adequada aos pacientes acometidos pela covid-19 do voto analisando a matéria observo que a medida provisória em questão não causa impacto nas leis orçamentárias em vigor em razão de que os recursos destinados aos prestadores de serviço da área da saúde especificados na lei já estão programados diante disso senhor presidente meu voto é pela aprovação da medida provisória 239 de 2021 nos termos do projeto de conversão em lei que ora apresento medida provisória 239 de 2021 de autoria do governo do estado que altera a emenda e o artigo primeiro da lei 17.939 de 2020 que suspende até o dia 31 de dezembro obrigatoriedade de manutenção das metas quantitativas e qualitativas contratualizadas pelos prestadores de serviços de saúde de média e alta complexidade no âmbito das gestões estaduais e municipais bem como na política da política hospitalar catarinense parecer do relator deputado Silvio Drevich é pela aprovação da referida medida provisória nos termos do projeto de conversão em lei eu coloco em discussão não havendo quem queira discutir eu coloco em deliberação quem concorda permaneça como está quem discorda se manifesta e é aprovado por unanimidade ainda deputado Silvio tenho também o projeto de lei 218.6 de 2020 de autoria do deputado Volney Weber que estabelece diretrizes sanitárias para empresas e estabelecimentos que realizam serviços de entrega ou seja o delivery no estado de Santa Catarina e adota outras providências o autor justificou que o objetivo é a proteção da coletividade mediante o estabelecimento de procedimentos erotinos de cuidados sanitários a serem afetados ao mencionado serviço juntou-se então a emenda do deputado Milton Obos que tem o intuito de ajustar a redação original em simetria com as normativas nacionais lei de liberdade econômica marco civil da internet estaduais e código sanitário catarinense pela portaria da secretaria da saúde 245 2020 bem como a técnica legislativa do voto senhor presidente quanto a análise do mérito corrobora com a justificativa do autor no sentido de que a proposição busca a proteção da coletividade por meio da implementação de diretrizes do comportamento sanitário para as empresas e estabelecimentos que realizem serviço de entrega a domicílio durante crises de saúde decorrentes de epidemias ou pandemias especialmente em momentos em que as pessoas priorizem evitar o contato social sendo dessa forma de evidente interesse público no que se refere a emenda substitiva global de autoria do deputado Milton Ombos os ajustes e as adequações promovidas na redação original da mesma forma não afetarão as receitas ou despesas do Estado meu voto é pela aprovação da matéria mas quero fazer uma ressalva no sentido de que como se trata de uma matéria sanitária cabe sim a Comissão de Saúde debater as questões com mais profundidade nesta comissão meu voto é pela aprovação PL 218.6 de autoria do deputado Volney Weber que estabelece diretrizes sanitárias para empresas e estabelecimentos que realizam serviços de entrega delivery no Estado de Santa Catarina e adota outras providências o deputado Silvio Dreiv que é relator da matéria apresenta o parecer pela aprovação da referida matéria eu coloco em discussão deputado Bruno eu vou pedir vistas eu já eu lamento que na Comissão de Comissão de Justiça foi pedido uma consulta à Brasel entretanto ela foi praticamente ignorada a Brasel fez um extenso relatório entretanto pouco foi ouvida esse projeto tem um problema gravíssimo gravíssimo ele trata o trabalhador de delivery como se fosse empregado do restaurante gente não funciona mais assim nós temos Uber Eats Rappi esses aplicativos todos que terceirizam essa mão de obra então nós estamos aqui enfrentando um problema seríssimo que irá impor ao Estado uma obrigação de fiscalizar que obviamente é muito custosa além de tudo então eu vou pedir vistas porque esse projeto me preocupa sobremaneira peço vistas que eu puder analisar com mais tempo esse projeto vista para a deputada Ana também por favor presidente sim então concedido vista a deputada Ana e o deputado Bruno do PL 218.6 é isso deputado Silvio é o que tinha a relatar no dia de hoje senhora presidente ok então eu tenho também o PL 289 2020 de autoria do deputado Felipe Estevam que dispõe sobre a obrigatoriedade do responsável técnico por instituição de longa permanência para idosos possuir formação em nível superior na área de saúde na condição de relatora da matéria gostaria de fazer a leitura muito breve aqui tratam os autos então desta obrigatoriedade a matéria foi lida em 2 de setembro em 2 de setembro de 2020 na sequência tramitou e foi aprovado na comissão de constituição e justiça na sequência a matéria foi encaminhada a comissão de finanças onde o deputado Márcio Machado foi designado relator o parlamentar relator apresentou parecer favorável ao PL e o deputado Bruno Souza pediu vista em 3 de março de 2021 o deputado Bruno Souza apresentou parecer pelo diligenciamento da matéria para o sindicato das entidades culturais recreativas de assistência social de orientação e formação profissional de Santa Catarina também ao conselho estadual do idoso a Secretaria de Estado da Fazenda e a Secretaria de Desenvolvimento Social o parecer foi aprovado nesta comissão na mesma data devido ao deputado Márcio Machado não continuar como integrante da comissão de finanças eu fui designada nova relatora da matéria respondidas diligências exceto pelo sindicato das entidades o deputado Bruno apresentou voto vista pela rejeição do projeto de lei em 2 de junho de 2021 bem como a titularidade da relatoria da matéria foi redistribuída perdão para esta parlamentar a matéria não foi votada naquela data agora eu apresento então o meu parecer a esta matéria o conselho estadual do idoso se manifestou contrário a matéria a secretaria de estado de desenvolvimento social e fazenda também contrários a matéria a secretaria da administração embora não tenha sido incluída entre as diligências também veio aos autos se manifestar contrário ao projeto de lei o conselho estadual do idoso se manifestou por meio do ofício 18 de 2021 assinado pela sua presidenta e pelo seu consultor jurídico os quais eu descrevo partes aqui do ofício abre aspas entende-se que as instituições de longa permanência para idosos são entidades domiciliar de acolhimento coletivo com o condão de assistência social e sendo de interesse da saúde ao determinar que o responsável técnico da instituição seja necessariamente um profissional da área da saúde o projeto de lei equipara essas entidades a locais de atendimento à saúde tais como clínicas médicas e hospitalares para fins de conceituação apresentam-se as definições de atividades de interesse à saúde da agência nacional de vigilância sanitária fecha aspas abre aspas o estatuto do idoso não caracteriza a instituição de longa permanência como uma entidade de atendimento à saúde estando o atendimento prestado por instituições de saúde indicado no artigo 18 de maneira taxativa as instituições de saúde devem atender aos critérios mínimos para o atendimento às necessidades do idoso promovendo o treinamento e a capacitação dos profissionais assim como orientação a cuidadores familiares e grupos de autoajuda a secretaria de estado desenvolvimento social se manifestou por meio da informação do cojur número 68 assinado pela sua assessora jurídica que foi referendado pelo seu consultor jurídico e também secretário de estado que transcreva as partes abre aspas como bem pontuou o conselho estadual do idoso a exigência de que o responsável técnico da instituição de longa permanência seja profissional de nível superior da área da saúde se mostra desnecessária e não encontra consonância com a legislação vigente de forma que a presente proposta não atende ao interesse público ante ao exposto entende-se que o projeto de lei não encontra consonância com a lei 10.741 também conhecida como estatuto do idoso a secretaria de estado da administração se manifestou através da informação 1057 resumindo aqui que diz que também tem o parecer referendado anteriormente por fim a fazenda também se manifestou através do parecer do cojur assinado pelo seu consultor jurídico e secretário de estado as instituições de longa permanência tem um papel fundamental no cuidado qualificado e proteção à população idosa que vem crescendo em grande escala o envelhecimento da população é uma preocupação social e as instituições de longa permanência respondem com atenção especial às necessidades dos idosos e com estrutura adequada elas podem representar uma oportunidade de restituir direitos violados situações de abandono maus tratos e negligência de dar apoio às famílias que não dispõem de condições e recursos para cuidar de seus idosos e ainda dão apoio aos idosos que preferem viver esse ciclo interagindo com seus pares segundo dados do conselho estadual do idoso em janeiro deste ano existiam 270 dessas instituições em Santa Catarina a proteção plena pessoa idosa é um direito que deve ser conquistado e que teve avanços com a lei 10.741 de outubro de 2003 o estatuto do idoso entretanto tentar impor uma nova exigência legal para as instituições de longa permanência com entrada em vigor a curto prazo e sem planejamento estrutural e financeiro pode ter um efeito contrário à intenção de melhorias nesse contexto pode fazer com que várias dessas instituições se vejam obrigadas a parar suas atividades temporariamente ou definitivamente com a devida vênia ao deputado Felipe Estevam autor do PL ora relatado entendo que a matéria não deve prosperar no âmbito da Assembleia Legislativa por isso o meu voto como relatora é pela rejeição da referida matéria e tendo em vista que o deputado Bruno tem o pedido de vista mas o meu precede como relatora e acredito que não haverá divergências neste caso eu coloco em discussão o parecer de nossa relatoria sobre a referida matéria deputada Marlene eu só queria parabéns pela pelo relatório acho que foi muito claro e acho que era uma das preocupações que eu também tinha com relação a esse projeto porque nós hoje nós já temos uma carência de locais como esse de instituições que acolham idosos e se nós impusermos mais uma responsabilidade e dessa magnitude porque vamos ter que contratar pessoas e pessoas qualificadas com valores muito altos sem dúvida nenhuma nós vamos estar prejudicando e não ajudando nós acho que quanto mais qualificados forem os profissionais obviamente é melhor mas é melhor que a gente tenha espaços desses para atender as pessoas sem essa sem mais essa exigência do que ver aqueles poucos que a gente tem sendo fechados exatamente por causa disso então meu voto é totalmente favorável eu ainda coloco em discussão não havendo quem queira discutir eu coloco em deliberação o relatório da deputada que vos fala pela rejeição do referido projeto de lei quem concorda com o parecer contrário permaneça como está quem discorda se manifeste então aprovado o parecer da nossa relatoria é isso colegas deputados e deputadas eu agradeço aqui a presença de todos e todas e encerro a reunião da comissão de finanças e tributação muito obrigada e aí e aí Obrigado.